E o grande, o grande é o gaúcho que me diz E o grande, o grande é o gaúcho que me diz E o grande é o gaúcho que me diz E o grande é o gaúcho que me diz E o grande é o gaúcho que me diz E o grande é o gaúcho que me diz E o grande é o gaúcho que me diz E o grande é o gaúcho que me diz E o grande é o gaúcho que me diz E o grande é o gaúcho que me diz E o grande é o gaúcho que me diz E o grande é o gaúcho que me diz E o grande é o gaúcho que me diz E o grande é o gaúcho que me diz E o grande é o gaúcho que me diz E o grande é o gaúcho que me diz E o grande é o gaúcho que me diz Música 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 Música